Eu quero dizer que se você começou algo e está passando por um momento de dificuldade, não desista, continua tentando, continua seguindo em frente. O que você faria se você descobrisse que aquilo que você mais queria estava a um passo de alcançar e mesmo assim acabou desistindo? Muitas pessoas dedicam tempo e energia para alcançar seus objetivos e às vezes até dedicam anos de esforço e dedicação para realizarem suas metas, mas na hora de colherem os frutos acabam mudando seu foco e acreditando que aquilo que mais queriam não eram para elas. Todos nós temos aquilo que nós podemos chamar de espírito empreendedor, um ser cheio de energia e de vontade que habita dentro de cada um de nós e que nos faz dar o pontapé inicial para realizar qualquer coisa em nossas vidas. De repente, acordamos com uma ideia genial e partimos para conquistar o mundo com toda motivação e vitalidade. Nós usamos toda a nossa experiência, todas as nossas habilidades para fazer acontecer. Só que em determinado momento, as dificuldades começam a aparecer, como é normal, né? E elas aparecem por quê? Porque nós precisamos de um novo conjunto de habilidades para superar essas barreiras que nos impedem de alcançar aquilo que nós queremos. Vamos dizer que você possui níveis de habilidade e de conhecimento, que estão aqui no nível 5, vamos chamar de nível 5. E os seus níveis de desafios, eles também estão aqui no nível 5, né? E você tem tudo o que você precisa para fazer acontecer, certo? Dessa forma, você vai conseguir superar os seus desafios. Agora, imagina que você pensa grande e você quer objetivos maiores, com níveis de desafios igualmente maiores. Se você continuar usando as mesmas habilidades, aquilo que você já sabe, você não vai conseguir superar esses desafios. Você precisa desenvolver um novo conjunto de habilidades, de recursos, e o primeiro deles é a coragem para fazer você sair da zona de conforto e começar a aprender coisas novas. É nesse ponto que muita gente desiste, simplesmente porque acreditam que já deram tudo de si e que já não podem fazer mais nada. Elas estão naquilo que a gente chama de platô. Você já se sentiu estagnado ou patinando no mesmo lugar sempre que tenta fazer alguma coisa nova para superar um problema? Essa sensação de vazio acompanha muitos empreendedores que vão do entusiasmo ao desânimo assim, rapidamente. Eu quero dizer que se você começou algo e está passando por um momento de dificuldade, não desista. Continua tentando, continua seguindo em frente. Tem um ditado que diz que o vento sopra sempre mais forte perto do topo da montanha. Toda facilidade tem um preço, a falta de crescimento. Se as coisas estão muito simples, tranquilas, você não está crescendo. Se você quer alcançar novos níveis de sucesso na sua vida, vai ter que fazer um esforço extra para superar todos os novos obstáculos que vão aparecer. É assim que se cresce? É assim que nós aprendemos como alcançar os resultados que nós desejamos na nossa vida. Lembre-se, tudo começa com você. Você é 100% responsável por todo o sucesso ou fracasso que alcança na sua vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho